A Virgem, que o pecado não der forma A imagem de glória do teu Criador És bela e pura, ó vinha de Israel De ti veio o vinho que alegra o coração Qual terra que o divino agricultor Cuidou para em ti a semente deitar Geraste o fruto do amor que o Pai tem por nós Teu Filho, Jesus, humana que o céu nos tem Ó ti, ó predileta do Altice Brilhou no universo a luz que extinguiu As densas trevas do mal que Adão provocou Por ti lavava o céu se nos abri Maria intercede por todos nós Tu que encana suplicaste a Jesus Protege os filhos que ele a ti confiou Estende o teu manto por todas as nações Nós hoje celebramos com devoção A festa daquela que só me louvou E acolhei em seu seio quem a criou Trindade aceitai nossos e nos te louvou E acolhei em seu seio quem a criou 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 Amém. 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 Amém.